Música Olá, boa noite. O primeiro evento teste com apresentação musical e com público do Ceará em Guaramiranga não detectou casos positivos de Covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Foi o festival de Jazz e Blues que aconteceu nos dias 17 e 18 de setembro. De acordo com a Secretaria, 14 dias após o evento foram registrados 54 atendimentos pelas unidades de saúde, sendo 45 de suspeitas em participantes, profissionais e moradores da região que tiveram algum contato com o espetáculo. Nenhum resultado foi positivo para a doença. Agora atenção quem quiser trabalhar na imunização contra a Covid-19 em Fortaleza. A Prefeitura prorrogou as inscrições para a seleção até a próxima quarta-feira e essas inscrições devem ser feitas pela internet. As vagas vão do nível médio ao superior. Mais informações você encontra no nosso CE2. Até lá. Legenda Adriana Zanotto